Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo então o tão aguardado upgrade do véio do Mana Bond, né, de Mjolnir É... eu vou trazer dois POBs, o update com o Squire e um update com... indo full crítico, né Mas antes de eu começar, eu quero... é... passar sobre algumas questões que foram levantadas, né, no vídeo inicial, né Coisas sobre, por exemplo, ah, eu havia build a cara demais É, 40 Divine é muito caro, eu nunca vou dropar 40 Divine É, eu nunca dropei 40 Divine numa liga Você nunca vai dropar Divine puro Se você tá farmando no POE achando que você vai dropar Divine, tira o cavalinho da chuva, mano Não é assim que funciona, farm no POE, né É... uma parada que eu gosto de... que eu prezo mais do que qualquer outra coisa Até além do meu start, é entregar opções de farms pra vocês, toda liga Toda liga Quais são os primeiros vídeos que eu solto? Se você procurar aqui na Liga Passada, por exemplo Primeiros vídeos Bagulhinho da minha... Da minha build, né Guidezinho da minha build Farm, 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 entendeu Farm Maioria dos meus vídeos são farm Por quê? Porque eu quero ensinar vocês a fazer currency Sempre foi o objetivo botar currency na mão de vocês pra você farmar Essa liga não foi diferente, né Update da build, né O start da build Update Aí Farm Farm Aqui Farm 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 Entendeu? Se você quer currency no POE, você tem que farmar E você não vai farmar divine Você vai farmar alguma coisa que você vai vender por divine, tá Então tudo que você tá dropando, você vende Tudo, absolutamente tudo É só uma questão de você ter quantidades o suficiente pra pegar algumas coisas Entendeu? Então É... Além desses daqui Eu, por exemplo, tava full perdido Eu fui atrás de logbook Logbook é um bagulho muito bom Que ainda tem guide lá Na minha playlist de farm Tudo que tá aqui ainda funciona Tem logbook, cara Você pode vender as coisas em bulk no TFT Se você tiver preguiça Você pode fazer Betrayal Pra vender umas paradas Enquanto você tá fazendo mapa Você pode fazer Heist, mano Aqui eu ensino você a fazer Heist direitinho Você... Ai, eu não sei fazer porra nenhuma Peba Lord, velho Roda mapa sem rumo E clica Strongbox e Essence Entendeu? Faz Blight Blight você nem build precisa Aqui eu te ensino a fazer Uber Blight sem build Entendeu? Aqui tem o Sanctum novo Mecânica nova Gosta do Sanctum? Aqui, Ruxa Sanctum Entendeu? Tem aqui, ó Ruxando Sanctum Fazendo dinheiro Tem o Sextante Infinito Se você tem mais uma graninha pra gastar Sabe? Aqui eu fiz um teste de Blight de novo Mostrando que Blight ainda dá uma grana do caralho Então, assim É... Eu acredito que Eu sou o mais justo possível No conteúdo que eu posto Porque eu só vou postar uma build de 40 de Vine Depois de eu ter ensinado você a fazer Currency de infinitas maneiras Eu não sou aquele cara que tá postando Como que eu fiz o meu mês de upload em 3 dias Ô, Megalol Não sou esse cara Então, assim Se você tá tendo problema pra fazer Currency Assiste os meus vídeos e cola no meu stream E me faz infinitas perguntas O que que eu vendo off? O que que eu faço? Eu não tô conseguindo Eu quero te ajudar E você reclamar no YouTube não vai te ajudar Então, passa na minha live Os links estão sempre na descrição Eu quero fazer de tudo pra você ter a build fodona da liga E não vai ser Ah, eu não drop o Divine Que você vai conseguir Ah, eu só tenho 15 minutos por dia pra jogar Você consegue Tudo você consegue Eu demorei Eu vou demorar mais de um mês Pra conseguir o meu Mage Blood Tá Eu tô fazendo em um mês O que maluco fez no primeiro dia de liga Entendeu? Tem viewer meu que em 30 horas conseguiu um Red Hunter Pagando 60 Divines Eu demorei um mês Pra conseguir uma build de 114 Divines Então, assim Eu acredito que o pace que eu boto As coisas que eu faço É extremamente justo É só você pegar e fazer Tá bom? Então, assim Não usa a desculpa de que Ah, é streamer, tem dinheiro Não É muleto isso daí Você pode ter mais do que eu Entendeu? Porque eu Em vez de tá farmando Eu tenho que ficar testando vidinho E fazer vidinho e escambar A grande maioria dos caras Que tem currency mesmo Não streama Tá? Porque a gente tem que ficar Perdendo tempo Às vezes testando uns farms Testando farms que não presta Pra ver se presta pra fazer vídeo Tá bom? Então, assim Não caia nessa armadilha De achar que você não vai conseguir Ah, é porque o cara é streamer Não, você consegue Os meus viewers são 10 vezes mais ricos que eu Porque os caras Faz o farm que eu já testei E aí eles conseguem fazer Mais dinheiro que eu Então, assim Cola na minha live Se tiver com dúvida Sabe? Eu quero que você tenha sucesso E pra você ter sucesso Você tem que saber o que você tá fazendo A razão de você ser pobre hoje no POE É porque você não sabe o que você tá fazendo Tá bom? Então cola lá Que eu vou tá lá mais do que feliz Pra te ajudar Tá bom? Outra coisa também Ah, e off Você não coloca Vídeo de Gameplay de boss Não sei o que Não sei o que lá Cara, é porque é difícil Às vezes você faz uma build Que nem a build do Manabond A build foi feita Mais pela zoeira E aí Algumas casos Vai ter capacidade de matar boss Eu tava farmando muito logbook com ela E só pra mostrar Tipo O poder da build Hoje Esse logbook aqui Eu fiz uma vorana Que deve ser mais forte Que qualquer uber boss Aí dentro do game Né? Aqui é uma vorana Com ignite Chance to ignite Penetração de fire resist Eu não dou lit de mana O que fode meu dano Tá? Eu não posso desviar Minha build É baseada em evasion Eu não posso desviar Ignite rush Ela é imune a curse Se a gente vai dar menos dano Ela dá 15% a mais de dano Ela tem ward de 20% da vida dela Ela tem move speed Ataque speed Cast speed Eu não posso critar Que vai diminuir meu dano em 40% A bagaça tem infibou Que vai diminuir meu dano Mais não sei quantos mil por cento ali Tem também Remove 10% do meu energy shoot Da minha mana Cada hit Ou seja 10 hit eu morro 10 auto ataque ela me mata Independente Porque eu não desvio Fora o resto do dano Que ela tá dando Além disso No mapa tem Physical damage as extra fire Physical damage as extra lightning E meme Que aumenta o physical damage Etc, etc E mesmo uma vorana dessa Possuída pelo demônio Aqui a gente tentando matar ela Você tá vendo que eu tô apanhando Todo hit Pá, pá E tô vivo De vez em quando tem que correr Porque Pra me curar, né Porque energy shield O legal é que regenera Eventualmente Quando eu consigo Meio que dropar o ignite E você vê que dá pra tancar É uma build extremamente capaz Tá É que Quando você tá no começo De uma liga Que nem eu tô Aonde eu não faço Caminhões de currency Fica difícil pagar Todas as invitations E fazer as paradas Né Acho que nessa vorana Que eu morri uma vez só Né Mas no final A gente conseguiu Ir lá e matar ela Então assim Essa build É capaz de matar Uber Boss E tudo mais Né É que muita gente Às vezes Não bater no olho Num P.O.B Não vai saber E eu diria que Uber Boss É mais você ter dedo Pra desviar das coisas Do que build Tá Aqui 31 Exotic Coined Que é um absurdo Né Pra um logbook Por que que eu falo Que é mais você ter dedo Do que você ter build Porque O Rueto É Matou Todos os Uber Boss Nesse CF aqui Um CF que custava Mais ou menos Uns 40 divines Na liga passada 30, 40 divines E se você olhar Numericamente falando 50k de max hit De cold Lightning E fire E 23k de físico Né Chaos damage A gente não interessa Porque Uber Boss Não dá chaos damage Enquanto o nosso Mana Boy O primeiro O primeiro vídeo Do primeiro vídeo Esse aqui é o P.O.B. dele A gente tem 31k de físico 107 mil De elemental Max hit E aqui tem os 37 de chaos Que não interessa A gente dá 8.7 milhões De DPS Enquanto o Rue Tava dando 7 milhões Né Se a gente mudar Aqui pra Uber Boss Uber Pinnacle Boss E aqui Uber Pinnacle Boss Pronto Você vai ver Que a gente Tá dando Tipo 2.6 milhões E ele tava dando 2 milhões E matou o Uber Boss Então é possível Matar o Uber Boss Sim Mas é aquilo Que eu sempre falo O Uber Boss Pra mim é perda de tempo Porque é gamble Você tá Matando o Boss E rezando pra cair Alguma coisa Então em vez de gastar A Invitation Que custa 1 Divine Passei pra ganhar Um item de 20 E eu já fiz 60 Uber Boss Seguido E não ganhei nenhum amuleto Seja Ashes Ou Omni Né Eu recomendo tu vender E não fazer Uber Boss Tá bom Mas se você quiser fazer Dá pra fazer É mais você treinar Do que Você não vai dar Face Tank Em Uber Boss Com uma build Que custa 40 Divines Não vai Então a build É um dos menores problemas Quando o assunto é Uber Boss Vai ser muito mais A sua habilidade como um player E aí você tem que treinar Você consegue fazer Com qualquer build Esses dias Os caras estavam treinando Pra Back Gauntlet Fazendo o Uber Boss Com um link nos itens Dando zero de dano Por quê? Boss é mecânica É só você desviar das fitas Se você não desvia Aí que a build entra Então é só treinar Se você quiser fazer o Uber Boss Tá bom? Então com todas essas questões resolvidas Qualquer dúvida gente Live 8 horas por dia Eu não tô lá de enfeite É pra ajudar vocês Tá? Então passa lá na live O link na descrição De novo Vamos lá Que eu quero fazer vocês Conseguirem matar tudo isso daí Então finalmente chegando No upgrade da build Como que vai funcionar? Tá? Aqui eu tenho o P.O.B. Do Mana Boy 2.0 Ele vai tá com o Squire Né? E o Eyes of the Great Wolf São os itens necessários Pra fazer esse upgrade acontecer Tá bom? Então Um Eyes of the Great Wolf Com os status que a gente precisa Tá mais ou menos Uns 27 divines Se você esperar É... E ficar de olho Tem alguns vendendo mais barato Tipo por 16 É só esperar o maluco Logar pra você sniper A gente precisa desse amuleto Por quê? É... Esse é o jeito mais fácil De conseguir o amuleto Senão você teria que craftar um Tipo esse daqui Um talismã Mais ou menos assim Né? Com increased attribute Etc Você pode comprar Um... Um amuleto Com o máximo de status possível Leva no Jorginho Na Betrayal E reza pra virar um talismã De atributo Tá? Então você compraria um talismã Com all attributes Strength Mana Max mana Vai na Betrayal Vai na Betrayal E joga no Jorginho Eu não sei qual lugar Eu não lembro exatamente agora Mas você joga no Jorginho Ele transforma um amuleto Num talismã Aí ele pode transformar um amuleto Na base de talismã De increased attribute Aí GG Você só monta ele Antes de tacar no Jorginho Pra dar o upgrade Ou você simplesmente compra um Great Wolf De atributo e mana Tá? Quanto mais atributo Melhor Né? A mana Eu diria que é o secundário Ali o atributo Porque a gente estaca atributo Beleza? E aí o Squire Vai custar mais ou menos Uns 17 divines Ele tem caído bastante de preço É... A gente agora dá Six Link No Mana Bond Feito isso Você vai ter um problema Que você vai ter que resolver Que aí é onde vem Entra uma das partes chatas Da build Que é cap de resist Tá? Como a gente tá saindo Do Prism Guardian Que tinha Maximum Elemental Resistance A gente agora vai ter que dar cap Nas resistes mais ainda E aí é onde vai entrar Tuas Jules Tá? Você vai ter que comprar Muita resist em Jules Tá? Você vai precisar de Fire Resistant Fire e Lightening O legal é comprar umas assim Com Elemental Resistance Fire e Cold Tá? Você até acha elas baratas Se você não quiser botar muita firula Tá bom? Então aqui Você vai ter É... Só pega Max Mana E o máximo de resist possível Tá? E aí você vai ter É... Você pode pegar Cluster com Elemental Resistance Também É uma boa Se você precisar De mais resist Tá? Mas o cap das resist Vai vir Da... Das Jules Tá? Se eu tirar aqui Todos os Flasks Você vai ver Que eu tô com um pouquinho De Overcap Só de Fire Mas se você Se a gente for tirando Por exemplo Todas as Jules Ó Você vai ver Que antes da gente Colocar elas As resist Ficam numa situação Bem precária Tá? Então o truque É pegar Jules Max Res Todas as Elemental Resistances E duas resist Seja Fire e Lightning Cold Alguma coisa Olha o que você tem a menos E vai atrás O único outro lugar Que você vai poder pegar resist É nos seus anéis Tá? Você pega Cold aqui E Lightning Por exemplo No meu aqui A base ali de cima Também pode ser interessante Então tenta pegar O máximo de resist possível O cinto também Pode ter resist Se você não encontrar Um cinto com 13% de Increase Atribute Ou alguma coisa assim Pega Força Máximo Mana E resist Tá? Pra ajudar A dar cap Nessas resist Ok? Então Feito isso Tá pronto Praticamente É isso que mudou De uma versão Pra outra A gente colocou Squire Tá? E colocou Eyes of the Great Wolf É... Eu coloquei também Isso daqui Pode até Eu diria que a parte Que é opcional Uma Impossible Escape De Necromantic Que é a Aegis Tá? Pra gente Economizar ponto aqui Pra dar a volta Por baixo Isso faz com que As Split Personalities Têm que dar uma Mega de uma volta Pra chegar aqui A gente ganha mais força E inteligência Se você não quiser usar Impossible Escape É só você seguir Do mesmo jeito Que tá aqui A Tree Do... Do Mana Boy 1.0 Que passa por aqui Tá bom? E aí Você se vira Com os nodes De Dew Que você tem Se você precisar De mais Dew Pra upar Pega aqui Né? E aí você vai ter Mais um slot De Dew Pra upar Teus Resists Tá bom? Mas se você quiser Fazer então O Necromantic Aegis A gente bota Né? Uma Impossible Escape De Necromantic Aegis Ela tava mais ou menos Uns 4 Divines E aí você vai pegar É... No caso aqui Esses nodes aqui De... De... Mana Pega efeito de Aumento Pra aumentar nosso choque E Energy Shield E Energy Shield Max Mana Spell Damage Aqui Tá bom? Outra coisa que é legal também É uma Little Pride Se você conseguir Essa daqui foi 2 Divines Little Pride De Força Tá? Porcentagem de Força aqui Tem Porcentagem de Força aqui E vai ter Porcentagem de Força Acho que é só esses 2 É 2 Porcentagem de Força aqui Aqui e aqui Tá? Vem Fire Resist Que ajuda também Né? Da Cap na Build Então fica de olho O Ideal é... Ah não Tem Porcentagem de Força aqui O Ideal é pelo menos 15% de Porcentagem de Força Tem um vídeo de Timeless No meu canal Se você quiser descobrir É só usar aqui Escolher Porcentagem de Força Etc Que você vai conseguir Pegar de boa Tá? O número da minha Pra quem quiser tentar Comprar um migal É 14 É... 579 Tá? Então esse é o update Do... Do... Squire Sem Crítico Tá? Então a gente vai mudar É... Aqueles 2 itens O Squire E o... O Amuleto Né? Da Cap de novo Trocando as Jules Né? Pra elas Jules Com o máximo de resisto possível Né? E... A partir daí Você também vai trocar A bota Tá? Você vai entrar numa bota De preferência Com o cooldown recovery Ali em cima E action speed Pra aumentar o nosso DPS A gente em vez de trocar 3 pontos Alguma coisa É... De trigger A gente vai pra 4.3 Acho que é o máximo 4.2 4.3 Tá? E aí pra fazer isso Seu Cyclone Tem que tá batendo Mais ou menos Deixa eu pegar aqui O Cyclone Uns 4.20 De ataque 4.3 Seria o ideal É que eu não tinha Ataque speed suficiente Eu não consegui botar Mas 4.2 4.3 De ataque speed É o que você vai querer Nesse novo Breakpoint Tá? O cooldown recovery Você pega Na bota ali mesmo Então você vai ter que usar Uns Orb of Conflict Pra subir O tier Uma bota dessa pronta Vai custar mais ou menos Uns 10 divines Você pode até continuar Na... Na outra bota Até você comprar ela Mas o ideal seria Dar um upgrade Pra pegar mais Cooldown recovery E ganhar aquela action speed Pra você conseguir dar Atacar mais rápido E procar mais coisa No cooldown Tá bom? É... Essa vai ser a bota Que você vai usar Pro resto da tua vida Então vale a pena investir ali Pega inteligência Força Né? Move speed E o máximo de energy shoot Que você conseguir Tá? A parte chata mesmo Vai ser os implícitos ali Você precisa de 9% de cooldown E o action speed Se você tiver ataque speed Em outros lugares Nem é tão necessário Tá? Mas o action speed Ajuda você ter mais Move speed Ataque speed Etc Ok? O que muda então No squire É... A gente vai mudar Algumas gemas Obviamente, né? O mana bond Vai ficar então Mana bond Increase IOI Elemental focus Né? A gente tá usando Awaken E lightning penetration Concentrated effect E control destruction Control destruction Porque a gente ainda Tá usando Elemental overload Quando a gente não Usar Elemental overload A gente troca Pras gemas de crítico Tá? É... A gente vai desativar Algumas auras Tá? A gente vai tirar grace Por isso que a gente Perde um pouco de evasion A build fica um pouco Menos tanque Mas a gente Mais do que dobra o dano Né? A gente sai de 9 milhões Pra 21 milhões De DPS Sem maiores problemas As outras skills Fica a mesma Né? Wrath Eternal Blessing A gente só perde Algumas auras Que eram as auras Que estavam No... No... Prism Guardian Tá? No final a gente liga Tempeste Shield Com Arrogance E Clarity Pra poder reservar E... A Discipline Pra poder reservar A vida Pra gente ganhar Energy Shoot Por causa de Ivory Tower E aí Arcane Cloak A gente coloca um Enhance E se possível Um Divergent Arcane Cloak Pra gente ganhar Mais dano Tá? As auras então A gente tira Precision Tira as outras coisas E fica nessas daqui Outra coisa que é legal Você já ficar de olho É numa Watcher's Eye É... Com Discipline Quando você acerta Os inimigos Tá? Ela vai custar Mais caro aí Mas essa Discipline É... Você ganha Energy Shoot Quando você acerta Alguém com Discipline Vai aumentar bastante A sua Survivability Tá bom? Indo pra Full Crítico A gente vai mudar Algumas coisas Por quê? Indo pro Full Crítico É... A gente vai precisar De alguns itens Que vão ficar um pouco Mais caros A gente muda Pra um setup De três Clusters Tá? Três Clusters O resto continua o mesmo Impossible Escape Aqui de Necromantica Aegis A gente pega também Little Pride A mesma Little Pride Tudo isso fica igual Os mesmos itens Ivory... É... O Squire Great Wolf A Bota Os itens não mudam Absolutamente nada Tá? A única coisa Que vai mudar Aqui É... Porque a gente É crítico Vai trocar as gemas Então vai ficar O... 32, 35 Então ela fica flutuando O tempo todo Tá? Então esse é o único item Que você precisa Pra ir Full Crítico Porque a gente tem Tanta força E inteligência Que ela faz Com que a gente ganhe Uma Critiência absurda Tá bom? Colocando elas Dos Brothers aí Que tem um Guide Fantástico Dessa build Também Ele tá usando Mage Blood E o OMG Look at My Weapon Também tá usando Mage Blood Por que que Só depois do Mage Blood Você vai poder mexer na build? Porque quando você pegar o Mage Blood E usar um Flask Que nem esse daqui Pra dar cap Em todas as Resists Você vai poder investir Todas as Jules Em Critic Multiplier E aí você leva A build de 40 milhões Pra tipo 80 milhões Estacando o máximo De Critic Multiplier Possível Tá? Aqui tem a Watchers aí Que eu tava comentando Com vocês De Max Mana E Energy Shield Quando você bate No inimigo Isso daqui é fantástico A survivability E o resto é praticamente O mesmo daquilo Que eu mostrei pra vocês A única coisa Que vai mudar A gente vai trocar As Clusters Que tinha dois Nodes Pequenininhos Assim, né? Que nem A gente tava numa Cluster Que dava Aqui Stormy Drinker E Scintillating Idea Você sai dessas Clusters Tá? Porque a gente vai precisar Dos pontos Pra investir em outras coisas E você pega Só Scintillating Idea Com o máximo De atributo E Energy Shield Possível Tá? Você vai pegar Só isso daqui E GG Tá vendo? Você pega Duas Clusters Dessa daqui Aqui você pode Pôr Resist Se você não quiser Dos Status Mas o ideal É ser Scintillating Idea O máximo de Damage O possível Tá? Com atributo Ou Energy Shield Tá? Feito isso Tá pronto Você vai tirar Alguns pontos daqui Você vai pegar Mais um Node Aqui Você tira Elemento Overload Eu tô usando Eu tô usando esse Node Porque eu preciso Dar Dex Se você tiver Dex Com Mage Blood Ou algum item Com Dex Você não precisa Tá bom? E aí você troca O lado de cá Que dava dano Quando você A gente pega isso daqui Pra dar o choque De 60% em Boss Você tira esse daqui Que dava choque Só dano E vira Esse daqui Que é Pra crítico Você aumenta Crit Chance Quando você dá choque E aumenta o Crit Multiplier Com Lightning Skill Tá? Só muda isso Né? As duas builds São extremamente parecidas Você só troca Uma gemazinha Aqui e ali E aí Um itenzinho Aqui e ali E bum Você dobra o teu dano Tá bom? Eu vou deixar então Os dois POBs Na descrição Tá? Se você chegou aqui Eu não vou falar Do Mage Blood Porque teria que mudar Muita coisa Eu vou deixar o perfil Do Do OMG Locker My Weapon E do Island Ivory São Tá? São dois caras fantásticos Que tão fazendo esse guide Eles tão descendo o Delve E eles já tão aqui Se eu não me engano O Island Ivory É um dos top Delvers Da liga 1800 de profundidade Tá? Então as duas builds São fantásticas Pra fazer isso daqui É E pra matar qualquer coisa Se você chegar nesse ponto aqui Você já vira um deus na terra Um faz o Great Wolf Que é o que eu tô passando pra vocês E o outro usa a tecnologia Do Talismã E aí é legal ver as diferenças Ele inclusive tem um mega De um anel aqui Que ele tá usando O anelzinho da Calandra Pra criar uma cópia Desse anel aqui Que eu achei muito interessante também Tá bom? Então vai ter aqui duas maneiras De você seguir As builds Tá? Além Dos dois POBs Que eu vou disponibilizar Na descrição A versão Squire sem crítico E a versão Squire com crítico Beleza? Então é isso daí Queria deixar esse vídeo aqui Desculpa a demora Tá? Novamente Se você precisar de dúvida Se tiver dúvida com a build Dúvida de farm Dúvida do que Pô cara Qualquer coisa É muito melhor você passar No meu stream Eu abro o meu POB Explico qualquer coisa Que tiver sendo problemática Pra você Eu quero ver todo mundo Tunadão Com build da hora Nessa liga Que tá fantástica Tá bom? Então por favor Passa lá Não tenha medo Vergonha O que for Todo mundo tá aqui Pra melhorar E jogar esse jogo Fantástico Que é o Path of Exile Beleza? Então é isso daí Vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Pela atenção de vocês O apoio tem sido Foda pra caralho Eu não tenho nem o que falar Entendeu? Então qualquer dúvida De novo Passa no stream Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Pela atenção de vocês Um grande abraço E até a próxima Muitíssimo obrigado Tchau